Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do cálcio que eu já estou fazendo a aplicação nas minhas orquídeas, vou falar para vocês como que eu estou usando o cálcio que eu comprei é esse daqui, depois eu vou estar mostrando ele para vocês certinho mas antes da gente ir para o vídeo, já quero pedir para você que está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e sejam todos muito bem-vindos e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos do canal eu vou começar mostrando para vocês mais um pouquinho dessa floração e outra coisa, eu quero que vocês deixem para mim nos comentários como que está o áudio do vídeo porque eu recebi um comentário aí, um amigo dizendo que o som estava muito baixo aí vocês deixem para mim aí se melhorou, como é que está, para que eu possa estar tentando melhorar para vocês olha que linda essa gente, essa é uma falainopsis que eu comprei recentemente comprei ela no festival de flores, já replantei, replantei ela no vasinho de plástico olha aqui para vocês verem assim que ela chegou para mim, que eu comprei, eu já fiz o replante coloquei ela no vasinho plástico mesmo, olha, no mesmo vaso que ela estava substrato, somente pedra brita pedacinhos de carvão, pouquinho de esfagno e casca de pinos, tá? e ela está aqui, olha, muito linda ainda com essas flores está maravilhosa e essa daqui é a mini, olha gente, que lindeza ainda tem três botões aqui para estar abrindo essa daqui já é cultivada no vasinho de barro o substrato é o mesmo essa daqui é uma que foi bem atacada por fungos eu apliquei o enxofre depois que eu comecei a fazer a aplicação do enxofre eu notei que ela já deu uma melhorada as folhas de cima já veio bem, bem saudáveis e ela está bem bonitinha, olha aí agora a gente vai para o assunto do vídeo que é a aplicação do cálcio nas orquídeas gente, o cálcio é um nutriente essencial para o desenvolvimento das nossas orquídeas, tá? eu já tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso como que a gente pode estar identificando se as nossas orquídeas estão com deficiência de cálcio eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem claro para que vocês possam observar nas orquídeas de vocês, tá? primeiro eu vou mostrar aqui esse exemplo para vocês verem é muito bom que eu tenho essa orquídea aqui para estar mostrando para vocês o que acontece quando a orquídea está com falta de cálcio olha aqui para vocês verem, gente ela vai empreteando da ponta das folhas para dentro muita gente pode confundir isso aqui com uma podridão negra algum tipo de fungo mas é bem simples para vocês estarem aí diferenciando se é a falta de cálcio ou se é um fungo se for a falta de cálcio, gente isso vai acontecer somente nos brotos novos como é esse caso aqui olha, um broto novo aí vai acontecer isso somente na brotação nova e as gemas que é aonde que vai sair o broto a geminha de brotação também apodrece antes de brotar ela já apodrece isso também é uma deficiência de cálcio isso acontece somente nos brotos novos se fosse uma podridão negra ela ataca na parte velha da planta no bulbo no risoma, em qualquer lugar ela ataca então vocês vão saber diferenciar a falta de cálcio isso acontece somente na brotação nova e uma podridão algum tipo de fungo ataca a planta na parte velha em qualquer parte da orquídea ela pode estar sofrendo o ataque agora eu vou mostrar para vocês aqui o produto olha esse é o cálcio que eu comprei para aplicar nas minhas orquídeas forte equilíbrio vou mostrar aqui para vocês a dosagem que o fabricante indica olha em vasos diluir 10 ml para cada litro de água essa é a indicação do fabricante fazer a aplicação de 3 a 4 vezes ao ano então eu estou diluindo eu não estou diluindo 10 ml como manda aqui o fabricante eu estou colocando só 6 ml e vou estar fazendo essa aplicação é de 3 a cada 3 vezes ao ano a cada 3 meses eu faço essa aplicação tá é assim que eu vou que eu estou utilizando eu já fiz uma aplicação vou mostrar aqui para vocês verem como é que ele é olha deixa eu arrumar aqui a câmera é igual um leite gente é um produto bem grosso olha é igual um leite bem grosso mesmo então eu estou usando 6 ml para 1 litro de água porque assim é a primeira vez é agora que eu estou começando a fazer o uso desse produto então eu não quis colocar os 10 ml mas o fabricante aqui indica 10 ml quem quiser está usando conforme a indicação do fabricante mas assim para mim sempre menos é mais no cultivo das orquídeas então já está bom eu usando esses 6 ml e agora a gente vai notar a melhora da orquídea nas brotações que virão agora para frente depois que eu comecei a fazer o uso do cálcio que eu vou notar a diferença nas novas brotações vai vir uma brotação mais bonita e a maneira de aplicar o produto gente é somente no substrato nas raízes não façam a aplicação nas folhas porque é diferente da adubação esse produto aqui a orquídea não consegue absorver pelas folhas somente pelas raízes então façam a aplicação de vocês somente nas raízes e eu vou usar aqui a cada 3 meses como eu falei para vocês mas nas orquídeas que estão em toquinhos e nas vandas que estão com raízes aéreas eu vou fazer a aplicação uma vez ao mês tá então esse foi o vídeo de hoje espero muito ter ajudado vocês aí a estar identificando a deficiência de cálcio nas orquídeas qualquer dúvida pode deixar para mim nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês fiquem todos com Deus desejo aí que vocês tenham um ótimo feriado um excelente final de semana para todo mundo e até a próxima